Aos 30 anos, Hina Sayawama é uma cantora, compositora, fashionista e quebradora de regras de origem japonesa que morou a maior parte da sua vida em Londres. E esse ano ela lançou seu álbum de estreia, Sayawama, com uma super aclamação da crítica de até mesmo do Sr. Elton John, que nomeou o álbum como um de seus discos favoritos do ano. Sayawama está cultivando uma família internacional de fãs, com sua mais nova autêntica forma de fazer música. Olá mundinho Sayawama, eu sou o Vuita Boidu e está começando mais um vídeo aqui do meu canal. Como já ficou bem claro no título do vídeo, hoje eu vou contar um pouquinho da trajetória de quem é Hina Sayawama. Então se você quer saber um pouco mais sobre esse ícone, fica aí que eu já te conto. Mas antes já sabe né galera, vai lá. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho para receber notificação quando vier vídeo novo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nascida em Nigata no Japão em 1990, Hina Sayawama se mudou para Londres quando tinha apenas 5 anos de idade. Ela frequentou uma escola onde aprendia caligrafia e dança da cultura japonesa junto com as disciplinas curriculares típicas. E quando fez a transição para uma escola católica aos 10 anos de idade, ela começou a absorver aquelas opiniões, preconceito, das outras pessoas sobre a sua diferença cultural e de sua família. E com isso começou a certa dificuldade de integração com os outros alunos. Mas a verdadeira bomba na sua vida veio quando seus pais se separaram. Aí foi um caso complicado, doloroso e cheio de discussões, onde a Hina se sentia presa no meio deles, discutindo sobre dinheiro, sobre todas as razões possíveis, né? Quando os pais estão se separando. Aquele clássico, só mãe disse isso, seu pai disse isso, seu pai é isso, só mãe é aquilo. Péssimo ambiente para uma criança crescer, né? E para complicar ainda mais, Hina percebeu que ela era uma mulher pansexual. Um assunto que ela ainda não tinha discutido abertamente com sua família. Então para lidar com todo esse drama que ela estava passando dentro de casa, ela se dedicou totalmente aos seus trabalhos escolares e se jogou na cena musical de Londres. Mas isso trouxe alguns probleminhas para a sua vida. Ela cresceu em Camden, que é um distrito de Londres bem conhecido por ser um polo bem forte na moda e também na noitada, né galera? E a Hina, como não é bobo, então se jogava nos shows e não voltava para casa até as 10 da noite, o que deixava sua mãe furiosa. Em um certo dia, ela foi a um show, conheceu um homem e decidiu que era uma boa ideia fugir para a França com ele. O rapaz estava tipo, você deveria vir para Paris. E então eu fiquei em sua casa parisiense. A casa era cheia de gatos e ele fumava muito. E essa é uma história muito louca. Fico pensando agora, eu só tinha 15 anos. Mas foi literalmente o melhor momento da minha vida. Foi aí que descobri meu amor pela música e meu amor por shows. E ela revisita esses anos doidinhos na faixa chamada Paradise, é onde no final, a sua mãe liga para o seu telefone, tentando interromper uma noitada que ela estava curtindo. A artista assinou seu primeiro contrato com uma gravadora em 2018. Antes disso, ela tinha uma vida normal, com empregos comuns, como administrando empréstimo para pequenas empresas, trabalhando como manicure e também trabalhando em um caminhão de sorvete. E ela acredita veemente que ela teve que trabalhar nesses certos empregos para poder lapidar a sua arte. Sua criatividade precisa ser protegida a todo custo. A criatividade é só a criança interior que você precisa proteger. Você não pode pedir para uma criança ganhar dinheiro para você. E ela ainda disse que quando postava suas músicas de forma independente no SoundCloud, ela foi reconhecida trabalhando no caminhão de sorvete. Ou seja, as coisas andavam bem para ela ali. E por fim, Hina terminou a escola bem, onde conseguiu notas boas para entrar em Cambridge, onde ela estudou psicologia, sociologia e política. E esse cenário da faculdade só ampliou todos os seus sentimentos de insegurança consigo mesma. Você é apresentado a uma turma com que você não cresceu junto. Os futuros Boris Johnson e as pessoas que têm o mesmo nome que a biblioteca mais importante da Inglaterra. Eu simplesmente não entendi esse mundo seleto de forma nenhuma. A universidade também não tinha uma cena musical tão grande, mas foi ali que a Hina começou a compor músicas. Baseada em muitas das suas crises de identidade que ela teve conforme foi crescendo, em toda a sua adolescência e começo da vida adulta. Ela duvidava muito de si mesma e acreditava que certas coisas ela não merecia, como por exemplo, ter entrado na própria faculdade. E para colocar sua vida de volta ali nos trilhos, ela iniciou um longo processo delicado de cavar através da história de toda a sua família e entender sua identidade como uma mulher nipo-britânica pansexual. Em seu álbum de estreia, a primeira música, Dynasty, ela canta. Você não vai quebrar a corrente comigo? E em cada canção parece que é meio um capítulo explorando as diferentes facetas da sua vida e da sua identidade cultural. Não quero dizer que esse álbum me ajudou a encontrar a paz, mas esse é um álbum como o meu álbum de família. Demorou décadas, mas eu encontrei finalmente a minha narrativa. Mas conseguir o lançamento do álbum não foi tão fácil assim. As guitarras sujas e abrasivas marcaram a mudança tonal do pop brilhante de seu EP de 2017, Hina. Várias gravadoras viraram a cara pra ela quando ouviram o single Shut the Fuck Up, que é uma resposta agressiva e explícita aos comentários racistas que ela recebe como uma mulher japonesa que vive no Oeste. Você já pensou em fechar a sua boca com fita adesiva? Porque eu já pensei muitas vezes. E ela conta que uma vez o representante de uma gravadora gigante, qual ela não quis mencionar o nome, saiu das negociações depois que ela tocou a faixa para ele. E logo depois ela soube que esse bonitinho ficava chamando ela por trás de Hina Wagamama. O que de certa forma provava o argumento da música sobre pessoas xenofóbicas. A influência de Hina para produzir o álbum foi nas paradas musicais do início dos anos 2000. E a gente consegue sentir isso ouvindo a pegada de um álbum com metal rock, um pop chiclete e também R&B. E o resultado é bizarramente incrível. A gente não espera ouvir umas melodias de Destiny's Child misturada com um riff de guitarra bem típico da banda Korn lá dos anos 2000, lembra? Mas, inexplicavelmente, tudo isso junto funciona perfeitamente. O álbum acabou sendo comprado pela gravadora da banda 1975, Daddy Hit, cujo dono Jamie Osborne, que não teve nenhuma dúvida desde que ouviu Hina pela primeira vez, de que ela seria um grande sucesso. E essa confiança na visão de Hina foi recompensada quando o álbum foi lançado com críticas super positivas ao redor do mundo inteiro. A Rolling Stone chamou o álbum de uma emocionante aventura musical, enquanto o The Independent descreveu ele como uma das vozes mais ousadas do pop atual. Mas Hina diz evitar ler as críticas sobre o seu álbum. Ela diz que não é muito bom ficar lendo coisas boas ou coisas muito ruins sobre você, mas que uma crítica especializada que era muito importante pra ela gostou do álbum. A sua mami. Ela diz que mandou o álbum pra sua mãe e ela amou. Inclusive a senhora Sayawama ainda aparece na faixa final, Snake Skin, refletindo sobre como ela se sente e sobre a vida em uma entrevista que Hina gravou em seu 70º aniversário. Percebi que agora quero ver quem eu quero ver. Fazer o que eu quero fazer. Ser quem eu quero ser. Diz a mama Sayawama em japonês. E que foi uma conclusão que Hina também chegou a finalizar o seu álbum. As pessoas passam a vida inteira criando narrativas e tentando se decifrar. Literalmente, aos 27 anos, quando comecei a escrever esse disco, me senti pronta, sabe? Este álbum é a minha versão da minha verdade. Há algo super libertador nisso. E com todo esse peso de carregar o pop nas costas, Hina produziu um dos melhores álbuns de 2020, segundo a minha própria cabecinha. Porque ele tem uma incrível mistura de pop, ópera, house music e até metal. Quem consegue juntar tudo isso num só álbum? Ela realmente soube como trazer um frescor pro cenário pop saturado atual, com tantas referências a outros estilos musicais. E isso sem perder a sua própria identidade. E de surpresa, agora no final de novembro, ela lançou a versão deluxe do seu álbum Sayawama, com quatro faixas inéditas, com destaque para Lucid, que foi produzida por Bloody Pop e Aquela Sim. Pop perfection total. E o álbum também inclui versões ao vivo de músicas já existentes na versão normal do álbum. E eu mal posso esperar pra saber qual vai ser os próximos passos de Hina Sayawama, porque eu simplesmente estou obcecado. Vai que é tua Hina. Então, Sayawamaers, é assim que se chama os pães da Hina, mas se não for, a partir de agora vai ser. Você desconheceu a lenda de toda essa trajetória, desde o Japão até os dias atuais? Já deu stream no Sayawama hoje? Então tô esperando o quê? O vídeo acabar, não é? Eu sei. Me diz aí qual é a sua música favorita do álbum. Eu já tive várias, mas no momento é Love Me For Me. Eu acho essa música incrível. E antes de sair, não esquece de fazer o quê? De deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo quando eu lançar aqui toda quinta-feira às 7 horas da noite, hein? E você também pode me encontrar na plataforma ao lado, que se chama Instagram, que eu vou deixar aqui no cantinho da tela e também na descrição desse vídeo, como eu sempre faço. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.